Dada boladão baby MC Niak, DJ Pernambuco Quando eu te vi dançando na frente do paredão Você chacoalhava tanto que chamou minha atenção Eu colei aqui no baile só na sua intenção Mas você me deu perdido e me deixou na ilusão Ô Juliana, vai ser sempre assim Toda vez tu vai embora e depois volta atrás de mim Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabidão Dançando riveou mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o robinho, cai em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o robinho, cai em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o robinho, cai em qualquer papo Deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão Preparar, pode pá, vai ser só colocadão Deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão Preparar, pode pá, vai ser só colocadão Só com um, 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 só Só na sua intenção, mas você me deu perdida e me deixou na ilusão Oh Juliana, vai ser sempre assim Toda vez tu vai embora e depois volta atrás de mim Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabedon Eu só no Rio do Mandela, sei qual é a tua intenção Faz carinha de safada batendo popo no chão Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e não caio em qualquer papel Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e não caio em qualquer papel Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e não caio em qualquer papel Deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão Preparar, pode pá, vai ser só colocadão Deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão Preparar, pode pá, vai ser só colocadão Sokún, 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 Sokún Obrigado.